Oi Psych2Goers! Você já parou para pensar o quão inteligente você é realmente? Você quer saber como você determina a inteligência ou o que significa ser inteligente? Os tipos de inteligência são, a inteligência geral é a combinação da inteligência intrapessoal, a compreensão de si mesmo. Inteligência interpessoal, a capacidade de compreender e interagir bem com os outros. Inteligência linguística, a capacidade de usar, entender e se comunicar em um ou mais idiomas. Inteligência lógica, intelecto envolvendo resolução de problemas e habilidades de pensamento crítico. Inteligência emocional, sua capacidade de processar a sua emoção e a dos outros e muito mais. Então, vamos ver 6 sinais que mostram o quão inteligente você realmente é. Número 1. Você tem um forte senso de autoconsciência. Um indicador-chave da inteligência geral é ter uma forte autoconsciência. De acordo com a Healthline, um senso de identidade bem desenvolvido normalmente significa que você se sente seguro em quem você é, sabe onde estão suas habilidades e tem confiança para fazer escolhas que refletem suas crenças. Embora possa levar algum tempo para estabelecer sua identidade e fazê-lo através da jornada de autodescoberta, entender completamente suas capacidades, valores de vida, desejos, sonhos, objetivos e outras características definidoras pode levá-lo a autoconfiança e realização sustentáveis. Como Aristóteles disse certa vez, conhecer a si mesmo é o começo de toda a sabedoria. Número 2. Você é um observador atento. Você gosta de observar o mundo ao seu redor. Você gosta de ouvir o que as pessoas dizem ou percebem peças únicas de escrita em certos lugares. Habilidades distintas de observação e lembrança podem significar várias categorias e tipos de inteligência. Um estudo intitulado, A Relação entre Inteligência Fluida e Capacidade de Memória de Trabalho, publicado no PubMed Central sob a Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos e Institutos Nacionais de Saúde, sugere que um bom olho para padrões indica elementos de inteligência espacial visual e uma grande memória das coisas que você ouviu em algum lugar. É a sua inteligência verbal linguística brilhando. Número 3. Você é um empata natural. Você sempre consegue perceber quando alguém está se sentindo para baixo sem que eles sequer mencionem isso. Você consegue absorver os outros sentimentos e se relaciona ou quase experimenta as emoções dos outros em tempo real. Esses são fortes sinais de inteligência emocional. Veja, a inteligência vai além de sua compreensão quantitativa. Um fator que pode influenciar sua inteligência geral é a capacidade de ter empatia e processar as emoções de outras pessoas, seus sentimentos, e usar seus recursos mentais e físicos disponíveis para apoiá-los. Se amigos e entes queridos se sentem apoiados, necessários, cuidados e fortes, você definitivamente carrega traços distintos de inteligência. Número 4. Você é bom em administrar suas emoções. Um sinal de inteligência não é apenas ser capaz de apoiar os outros por meio de suas emoções, mas também saber como processar e gerenciar melhor as suas. A vida tem seus altos e baixos. E com isso vem sentimentos e reações em tempo real em relação às muitas coisas pelas quais você passa. E ser capaz de lidar com uma ampla gama de emoções com maturidade pode dizer muito sobre seu bem-estar emocional e quão inteligente você realmente é. De acordo com a Healthline, as pessoas com alta inteligência têm a capacidade de reconhecer emoções complexas, entender como essas emoções afetam a escolha e o comportamento, responder a essas emoções de forma produtiva. Exercitar o autocontrole para expressar sentimentos em momentos apropriados e expressar sentimentos de maneira segura e saudável. Então se você é bom em lidar com suas emoções, sejam elas indesejadas boas, ruins ou feias, têm paciência para analisar seus sentimentos e comunicá-los de forma clara no momento e lugar certos. Então você pode definitivamente considerar a si mesmo como uma pessoa inteligente. Número 5. Você está constantemente curioso. Você está sempre fazendo perguntas. Pessoas inteligentes geralmente gostam de perseguir respostas para alimentar sua curiosidade sem fim. Eles adoram aprender, explorar, descobrir coisas novas e continuar se esforçando para crescer. De acordo com um estudo realizado pela Goldsmiths University of London, a maneira como as pessoas investem seu tempo e esforço em seu intelecto pode ser um fator significativo no crescimento cognitivo. Se você realmente gosta de abrir sua mente para diferentes ideias e conceitos, e acredita que tem grande curiosidade e disposição para aceitar a ambiguidade, certamente pode se considerar uma pessoa inteligente. Como autor e palestrante, Scott Matts coloca em seu artigo sobre sinais de inteligência o seguinte, não é apenas aprender mais, que o torna mais inteligente. É querer aprender mais. Número 6. Você não se acha particularmente inteligente. Já notou como as pessoas que não têm experiência ou compreensão geralmente são excessivamente confiantes, enquanto aquelas que são genuinamente inteligentes tendem a questionar e duvidar de si mesmas. Esse fenômeno da ignorância em relação à própria ignorância é conhecido como efeito Dunning-Kruger. Em comparação, é bastante comum que pessoas inteligentes ignorem seus pontos fortes e tenham uma consciência mais sensível de suas fraquezas, limitações e desvantagens. Isso ocorre porque eles tendem a se esforçar para melhorar constantemente em termos de conhecimento, experiência ou confiança. Se você tende a duvidar de sua inteligência com frequência, saiba que isso vem de sua característica única de introspecção e do desejo de melhoria consistente, em vez de uma genuína falta de habilidade. Seu instinto de ser capaz de refletir sobre si mesmo de uma perspectiva externa é em si um atributo louvável que pode ajudá-lo a ir longe na vida. Você é mais inteligente do que pensava. Deixe-nos saber nos comentários abaixo. Se você achou este vídeo útil, não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar este vídeo com aqueles que podem se beneficiar dele. E não se esqueça de clicar no ícone do sino de notificação para ser notificado sempre que a Psych2Go em português postar um novo vídeo. As referências e estudos utilizados neste vídeo são adicionados na descrição abaixo. Muito obrigado por assistir! Agradeço! 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 Tchau, tchau.